Olá! Eu sou Luan, assistente do Teus 100H, bem-vindos a mais um vídeo do canal Teus 100H, canal que é mais de vocês do que meu. Tudo bem seus lindos? A notícia desse vídeo é a seguinte. Júri aqui em Burguassu condena réu por chacina que deixou 5 feridos e 3 mortos. Tribunal do Júri realizado em Burguassu na última quarta-feira, dia 21 de julho, condenou um homem a 125 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo homicídio de 3 pessoas e tentativa de homicídio de outras 5. O juiz Vili Lucarelli, da vara única da comarca de Burguassu, presidiu o júri. Segundo a denúncia, o réu era acusado informalmente pela morte do irmão de duas das vítimas. Como forma de vingança, o acusado decidiu matá-los com o auxílio de outro sujeito na vão identificado. Na data dos crimes, sabendo que os alvos estariam confraternizando numa via pública junto a outros amigos, o homem se dirigiu até lá e, se apresentando como policial, ordenou que todos se deitassem no chão. Uma das vítimas se negou a obedecer e foi a primeira a ser atingida. Assustados, os demais tentaram fugir, mas os dois irmãos, que eram o alvo principal, foram atingidos nas costas e no rosto e também morreram. As outras 5 pessoas que estavam no local conseguiram fugir e sobreviver, algumas delas com ferimentos graves. Após a votação dos quesitos, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, a autoria e a intenção de praticar os crimes, bem como as qualificadoras de motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas e para assegurar a execução de outros delitos. Não acredito que você se esqueceu. Se inscreva no canal, clica no sininho para mais notícias e um abraço bem gostoso. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri